Bom dia pessoal, tudo bem? Vitor Sobrevivente mais uma vez trazendo a armadilha de sobrevivência Hoje estou trazendo essa aqui para a paca, cutia, capivara, queixada, javali Já tem aqui duas forquilhas, tem aqui dois gravetos Esse daqui pessoal é com a forquilha invertida segurando o alimento que vai estar sendo a mandioca hoje E aqui está o gatilho pessoal, olha só, já com nó de porco Vou estar já aqui armando para vocês É simples de fazer, ok? Aqui ó, já vem colocando aqui o gatilho Deixa bem sensível, tá pessoal? Agora já aqui deixa o laço bem aberto aqui na frente, que é onde o animal vai estar colocando sua pata Aqui pessoal Lembrando que tem que fazer o cercado em volta, ok? De graveto, que é para o animal não estar roubando por trás Forçando ele vir pela frente, que é a sua única entrada Assim colocando a pata aqui e com a boca roubando o alimento E assim vai estar acontecendo o desarme pessoal Aqui você já teria um alimento para sobreviver Tchau, 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 tchau Obrigado.